Esse é o terror da norte, zero um da putaria porra Porque ela começou 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 Tô andando na quebrada, ele me para de beber Me convidou pra entrar, sabe que eu sou o peixe Pede pra eu passar a marcha de quatro Mamando no banco da frente Pede pra eu passar a marcha de quatro Mamando no banco da frente Pede pra eu passar a marcha de quatro Mamando no banco da frente Pede pra eu passar a marcha de quatro Mamando no banco da frente Pede pra eu passar a marcha de quatro Mamando no banco da frente Pede pra eu passar a marcha de quatro Mamando no banco da frente Passo de novo no banco da frente Aqui não tem romance Comigo é só o peixe Aqui não tem romance Aqui não tem romance Comigo é solpente Aqui não tem romance Comigo é solpente Desde dentro do caú de luxo que ela começou Dentro do caú de luxo que ela começou Esse é o DJ D.K. Se o meu melhor é de bobeira DJ D.K. O moleque é brabo Esse é o DJ D.K. O moleque é boladão